Cadê a Rica? Eu acho que eu não vou entrar lá não Estamos aqui onde está o velório Chama a Rica pra minha Rica É, ela está no caixão assim chorando Todos veem o final do que a droga leva, né gente? Todo mundo vê qual é o fim É bom tirar ela um pouquinho de lá, que ela está chorando Nem eu aguentei ir lá, gente Iniciamos a nossa transmissão de hoje Com a notícia muito triste Que aconteceu com um dos ex-internos do projeto Resgatando os cativos Infelizmente a notícia É a pior notícia que se pode acontecer Com qualquer ser humano Que se envolve com o uso de substâncias ilícitas Com substâncias químicas Foi uma fatalidade muito grande o que aconteceu Mas antes eu gostaria de deixar aquele recadinho especial Para vocês que acompanham o nosso canal E que curtem o nosso trabalho Desde já eu gostaria de agradecer a cada um de vocês Que curte o nosso trabalho E que acompanham os nossos vídeos E gostaria de te pedir também Para que você ative o sininho Para receber as nossas notificações Deixe o seu like E se inscreva Nesse canal Eu sou o Ricardo Lima E esse é o seu canal de notícias Vamos ao áudio Onde o pastor Arisson Dá maiores detalhes Sobre o que aconteceu Com esse ex-integrante Do projeto Resgatando os cativos Muito triste gente Eu estou aqui Céu rico gente Em vida Céu rico Hoje eu falei com o Andrei também Que ficou muito emocionado né gente Céu rico em vida gente Olhem pela rica tá gente Esse daí é o rico Passou pelo projeto Filho em vida ainda Muito triste Teve a mesma oportunidade Que a rica A rica mudou de vida Hoje tem a família dela Pra vocês que estão entrando Nesse exato momento Nesse vídeo E não está entendendo ao certo O que aconteceu O pastor Arisson Está em um velório De um ex-integrante De um ex-integrante Do projeto Resgatando os cativos O rico O rico fez parte Do projeto Resgatando os cativos Infelizmente Ele resolveu Abandonar o tratamento Depois que ele recebeu Uma grande quantidade Em dinheiro Vindo de um empréstimo Que ele fez E voltou Para o mundo Para fora Novamente Abandonando O tratamento Vamos estar Acompanhando O que aconteceu Com o rico Infelizmente As coisas Não deram Muito certo E uma tragédia Aconteceu Com esse ex-integrante Do projeto Resgatando Os cativos Que Deus conforte O coração dos familiares A questão de vir aqui Para mostrar algo Para ele Chama os que estão lá dentro Um só Nossos pêsamos Não 21 dias Que ela perdeu o esposo Vamos aguardar aqui Gente Estão vindo ali Os demais resgatados E resgatadas Todos aqui Todos os meninos Estão aqui Quem lembra? Instituições Prisões E morte Nós estamos diante De uma realidade Uma realidade Que ninguém escapa Hoje vocês estão Numa fase boa Vocês estão dentro De uma instituição Onde ele Teve também A mesma oportunidade Que vocês estão tendo Eu me lembro Que ele era parceiro De quatro Do Andrei Do Ed Carlos Do Papaizinho E ele No mesmo quarto Ele também Passou por lá Só que ele Decidiu voltar Ao uso abusivo Compulsivo Não estou aqui julgando ele Eu sinto É dor Dentro do meu peito Porque eu tentei Ajudar ele Só que ele não soube Lidar com dinheiro Adriele Ele recebeu Uma Um empréstimo Que ele fez E decidiu Abandonar O tratamento dele E hoje Está diante Dos olhos De vocês Aí eu pergunto Aqui para vocês Cadê o parceiro De lata Cadê o parceiro Na hora de bolar Que bolava cedo Que dizia Que era o cara Cadê os amigos Quando ele recebia O auxílio dele A aposentadoria dele Cadê Tem algum aí Quem é que está chorando Lá em cima do caixão As irmãs A família Que dizia Sai dessa vida Infelizmente É como O pastor Arisson Está relatando Nesse áudio O cara Quando ele está Com dinheiro Está com Bastante Bastante Substâncias químicas Para consumir Ele tinha Muitos amigos Diziam que era amigo dele Mas nesse exato momento Que ele perdeu a vida Que ele foi Brutalmente Brutalmente Machucado E ferido Pelos próprios amigos E os ferimentos Foram tão graves Que ele veio a óbito Não apareceu sequer Mais Nenhum amigo Para lamentar A morte do rico Infelizmente Só os pais Os pais A mãe E os irmãos Que se faz Presente Nesse exato momento Lá no velório Então Fica aí Uma reflexão Que a vida A vida errada Não compensa Que nada Vai pra lá Cuida da tua vida O que tem a ver Com a minha vida Os irmãos que diziam Mano Sai daí Sai dessa vida Quem é tu Para me dar Você irmão Quem é tu Para me dar Lição de moral Quem é tu Para falar de mim Quanto dos senhores Falaram isso Para irmãos Pai Mãe Mas são eles Que estão aí Que pagaram o caixão Pagaram para embalsamar Uma hora Uma hora Vocês vão parar De usar droga Uns Porque decidiram Parar de usar E outros Porque morreram Que você gastou Seu salário A história é o mesmo O ciclo é o mesmo Só muda o personagem Ele comprou a droga Dá pra ver o choro daqui Né cara É a rica Que tá chorando alto Ali gente Chamou os colegas Pra fumar E os colegas Mataram ele Meus filhos O pastor Arson Está relatando Esses fatos Para os outros internos Que estão Lá no projeto Resgatando Os cativos Estão Explicando Para eles Essa situação Que aconteceu Com esse Ex interno E realmente É isso mesmo Que o pastor Arson Disse Né Não compensa Né É Não compensa É um caminho Sem volta É um caminho Onde só tem A porta de entrada Mas Mas para muitos Infelizmente Não tem a porta De saída Marcelo Não é essa vida Que Deus escolheu Para vocês Construa uma família Aprendam a lidar Com as emoções Sentimento Temperamento Comportamento Eu vou acrescentar Mais um Que eu aprendi hoje Com o dinheiro Com o dinheiro Com a finança Quando cair mil na conta Quinhentos Seiscentos Eu não quero Eu não vou Eu não posso mais Acabou Bateram nele Gente E quando ele foi Daqui pra Manaus O médico já tinha dito Que dificilmente Ele escaparia Hoje eu conversei Com o André Ele falou pra mim assim Pai Droga não passa Mais na minha cabeça Não existe Possibilidade De eu voltar Mais pras drogas Porque eu não quero Eu não vou mais Usar essa porcaria Nunca mais Na minha vida Olha Nunca mais Pai eu digo isso Do meu coração Eu não vou mais Usar droga Nunca mais Na minha vida Porque tudo que eu aprendi Eu tenho colocado em prática E eu queria que vocês Fizessem esse mesmo propósito Diante de Deus Amanhã é o teste da Adriele É amanhã É o teste da Adriele É amanhã Aqui com a mensagem da Rica Gente, esse aqui é o Rico O Rico ele só usava Porque ele tinha um afundamento De crânio E Ontem Pela madrugada Ontem pela madrugada Levaram as coisas dele E bateram muitas vezes Com uma pedra no seu rosto E deu outro afundamento De crânio Em uma morragia interna Quando ele foi transferido Ontem pra Manaus Os médicos alertaram a família E disseram que Só um milagre E a Rica me falou Pai, o médico disse que Só um milagre E Hoje 5h25 da manhã O Rico não resistiu E veio a óbito Esse é o quarto menino Que passa por aqui Que prefere voltar Pra droga Que prefere Não deixar as drogas Que tem um fim trágico E Terminamos Mais esse vídeo Com essa triste notícia Que aconteceu Com o Rico Um Ex-interno Do projeto Resgatando Os Cativos Infelizmente Mais um Que Que não teve Que não tem Mais Mais oportunidade De De ter um novo Recomeço De ter uma nova Mudança de vida Mais um Que desistiu Do tratamento Do projeto Resgatando Os Cativos E Perdeu a vida De uma forma Triste Deixe logo abaixo Nos comentários A sua Opinião Sobre esse Vídeo E sobre esse Assunto De 0 a 10 Que nota Que você Daria Para Aquelas Pessoas Que Começam Um Um Tratamento E desistem No meio Do Do Caminho E que nota Você daria Para essas Pessoas Até o próximo Vídeo Fique na paz Fique com Cristo Tchau 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 Tchau